Música 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 Olha, fala, que maneira que era 4 e meia assim Ah, parabéns Muitas felicidades Ainda não viram Estás compusita ainda há pouco, não é? Está, está aberto. Ouviu, Carol? No nome do Deus. Já estamos tudo. Ah, ele quer filmar os presentes. Ai, 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 ai. Não, eu ia trocar. Por que estávamos precisando? Debra, eu também, eu já. Bom apetite, não é? Aquela madeira podre, nós já estávamos apodrecendo. Só de madeira, não é? Agora é de plástico. É, agora é de plástico. Cozinha com fogo. Comida de musiquete. Já pode estar com fogo no rosto. Ai, morta resta. Porra de vidro. Olha. Tem uma coisinha. Sim, sim, fique. Tem uma coisinha. Tem uma coisinha. Tem palitinha. Ah, de ouro. Tem de ouro. Que legal, de ouro. Agora que bota a foto do Leandro ali, tu assim, vai ficar tão... Ah, não, amei aquele do Leandro. Só um pouco. Claro. Ah, tá. Tá valendo. Tô de namorada, Lododonça. Ah, é. Ah, é. Ah, é. É, é. Oh, Cecília, eu vou pra cá que tem coisa melhor. Sim, ai sim, tá melhor. Que legal, assim, tá melhor. Pasca, pasca. Cora?.. Prá, porra de aí,な vịn, né?! Que legal, quer é, árabe? Que legal pues? Ya está? Ok, départ? Não dá, né? É! Não é esse? Não é esse? Eu vou deixar para esse sim. E ele vai lá? Eu vou deixar o papai? Tchau. É isso, a Joyce é agora, pode que ele vai voltar. Vira para casa. Eu também que não tenho tempo de volar. Aqui é o aniversário, é o preto grande. É o que é o meu. É o quão que ele me leva. É o que é? Você quer quem? É. kommer para casa, e? Vou deixar por aqui. Fala, eu vou deixar pra cá. Fala pra pra cá! Fala pra cá... Ó, eu sou meu. Está tudo que eu gostei, não é um bocão de chocolate. Parabéns pra vocês, nessa barra querida, muita felicidade. Muitos canos de vida, muita felicidade, muita felicidade. Muitos canos de vida, 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 muita felicidade.